Olá, boa tarde. Estamos começando aqui mais uma resposta às questões incômodas dentro dos estudos da performance. Quero já começar lembrando que essa é uma live de estudos da performance, já tradicional aqui nesse horário das 5 horas da tarde. E hoje eu vou concluir essa parte das perguntas incômodas ou das questões incômodas com um texto, na verdade não um texto, mas as perguntas de um texto que eu apresentei em 2015, está fazendo 5 anos, no Centro Cultural Maria Antônia, quando lá fizeram essas mesmas perguntas num evento que se chamava, um evento que se chamava O que não é performance, está escrito aí no... Esse texto é um texto inédito, mas eu não vou nem falar do texto em si. aqui eu vou colocar algumas questões mesmo, mas antes eu queria comentar uma coisa, isso sim, falar de certo modo, desculpa gente, deixa eu botar um negócio aqui que soltou, pronto. Queria de certo modo falar de uma coisa que é interessante assinalar, eu não sei se todos vocês sabem disso, há quem trabalhando com performance, saiba, mas existem autores mais recentes que têm falado muito sobre uma coisa que o Marvin Carlson fala no livro dele, Performance de Introdução Crítica, esse clássico muito conhecido, e que está infelizmente esgotado, a lua editora da UFMG, seria bom reeditar, e nesse livro ele, logo na introdução, ele fala da performance, eu já falei aqui outras vezes disso, da performance como um conceito essencialmente contestado, e ele diz que ele traz, o Marvin Carlson traz esse conceito, essa ideia de conceito essencialmente contestado, de um texto do David B. Galley, apresentado num certo encontro da sociedade aristotélica, nesse texto que é de 1954, o autor apresenta uma uma formulação da seguinte maneira, reconhecer um dado conceito como essencialmente contestado, implica reconhecer usos rivais desse conceito, não apenas como algo logicamente possível, mas também como sendo algo de valor crítico potencial permanente. E é dentro desse espírito de alguma coisa que é essencialmente contestada, que é justamente esse termo performance em si mesmo, que eu vou responder algumas das perguntas que estão colocadas aqui, que foram na verdade colocadas para mim pela organização do próprio evento, que não é performance. E como acho as questões muito interessantes, eu vou trazer aqui para vocês. A primeira pergunta é assim, como surge uma nova forma de arte? Vivemos numa época que a gente tem uma explosão de formas de arte, né? Talvez estejamos no meio de um percurso que já foi descrito como uma passagem de um estágio ao outro. Quais seriam esses estágios? A busca pela essência das linguagens, a busca do que é possível correlacionar entre as linguagens. Eu já disse isso aqui antes, inclusive nas lives anteriores a essa. No famoso Manifesto de Dick Higgins, Declarações sobre a Intermedia de 66, já citei isso aqui também, ele proclama, abre aspas, a arte é uma das maneiras como as pessoas se comunicam. Eu não sei se todo mundo já pensou nessa possibilidade, mas uma das possibilidades, inclusive pelas quais eu percebo a própria performance é pelo caminho da comunicação, comunicação, né? Pelo entendimento da comunicação. Ora, ora, deixa eu, eu vou sair um instantinho, gente, porque eu esqueci o meu caneco, eu enchi ele de água e não trouxe pra cá, peraí. Pronto, se não, depois eu vou ficar com sede aqui, vai ser um problema. Aliás, aproveito pra mais uma vez fazer propaganda da Laia Gaiata, o nosso patrocinador não autorizado aqui, e que eu sempre anuncio aqui, anuncio o Laia Gaiata e procurem os vídeos e as músicas do Laia Gaiata aqui mesmo no YouTube. Voltando... Então, desde 66, quando Dick Higgins propõe essa ideia do Inter Artes, que é uma ideia, aliás, que norteia, por exemplo, nossa Licenciatura de Artes aqui no Secult da UFRB, né? Desde 66, a gente faz essa mudança de sensibilidade e essa mudança, segundo o Dick Higgins, se deu pela televisão e o rádio transistorizado. Na verdade, essa é a mudança essencial que se processa, que o Dick Higgins flagra em 1966 e que, segundo ele, se processa como uma mudança da busca da essência das linguagens à busca da correlação entre as linguagens. pessoas. Ao declarar que um compositor é um homem morto a não ser que acompanhe para todas as... que componha para todas as mídias do seu mundo, ele alarga a ideia de compositor por um lado e por outro lado chama atenção para o fato de que a gente precisa incorrer, fazer incursões em universos e territórios outros os mais diversos. Isso teve uma grande reverberação na minha geração, as pessoas que eram jovens nos anos 80 tinham muito essa história do multimídia, né? Gostavam muito disso. Higgins bombardeia o que chama de purismo das mídias ou meios e marca o início da era intermídia. Se eu tivesse aqui transmitido pelo StreamYard, eu gostaria para vocês agora o gráfico, mas isso é fácil de achar, se vocês botarem no YouTube, é... Dick Higgins, deixa eu escrever aqui no chat, para vocês saberem. Dick Higgins é intermídia. Intermídia. Tá aí. Vocês procurem com esses termos de busca que vocês vão achar, às vezes pode vir intermídia com E, né? Intermédia, né? Mas acaba achando o quadro dele, o gráfico que ele propõe. A grande questão para o Dick Higgins não era um problema de aprender a usar os meios, mas de perguntar para quê que nós usamos. Essa é uma questão que deveria ser feita até hoje, né? Porque não é a questão de você saber como é, ou como se faz, ou como se constrói uma determinada linguagem. Pra que que a gente quer isso, né? No mundo tecnológico, muitas vezes as pessoas falam, não, eu preciso comprar um computador ultramoderno, que tem um Windows 10 e não sei o quê, e aí você pergunta, mas pra que isso? O que que você quer fazer? Isso é uma pergunta comum para quem entende de computação, e que o leigo normalmente não faz. A pergunta do leigo normalmente é outra. O que que é e não pra quê? A famosa pergunta pragmática, né? A pergunta do uso, né? Ou seja, é mais importante isso. O que define o significado das coisas é o uso que se faz delas. De maneira, de forma tateante, Higgins enfrentou admiravelmente a situação que se desenhava por todos os lados na década de 60, pros anos 60, nas ciências humanas, um deslocamento sensível, né? Que alguns chamam de virada performativa. A expressão provavelmente foi apontada pela primeira vez, eu apurei isso também, do Marvin Carlson, pelo Dwight Conkergood, em uma resenha no Text and Performance Quarterly, de 1989. O Dwight Conkergood é ligado à pós-graduação, mestrado, doutorado em performance da Universidade Northwestern, que fica perto de Chicago, nos Estados Unidos. Entretanto, ainda nos anos 50, no Antsiomsky, na linguística, deslocou a ênfase dos estudos dessa ciência, da linguística, para performance, proposição à competência, né? Lembram-se que eu já falei aqui, competência e desempenho ou performance, skill and performance, né? Austin, no mesmo campo e na época, enfatizou esse mesmo aspecto e lhe deu maior consistência através da noção de performatividade. Aquela palavra que fazia as coisas acontecerem. Enquanto Yves Klein salta no vazio, enquanto Higgins e a Turma do Fluxos fazem happenings, enquanto McLuhan é mais e mais chamado pelos meios que ele entendia como noivas mecânicas, a própria realidade se encarregava de produzir os fatos da mídia. E nessa voragem, a transformação do clichê em arquétipo, como diz o título do livro de McLuhan em parceria com Wilfred Watson, seu livro muito interessante do clichê ao arquétipo, dificílimo de achar hoje em dia. Quer dizer, não surgiu apenas uma forma nova de arte. Surgiu, com a explosão informacional, uma nova forma de estruturar o campo sensível. Isso é que é o mais importante. Em que a própria noção de arte deixou de ser um fator decisivo para se tornar uma espécie de ponte. Ponte entre as linguagens, aquilo que torna possíveis novas conexões. Eu, pessoalmente, entendo a famosa frase de Boyce, cada ser humano é um artista, por esse biesque. Quer dizer, cada ser humano pode ser um artista, porque cada ser humano pode perceber como se dão essas articulações entre as formas artísticas. Uma autora que eu gosto muito, que é a Bárbara Kirstenblatt Gamblett, que é lá também dos estudos da performance de Nova York, ela diz que avisa que a divisão dominante das artes por suas mídias é arbitrária, e são palavras dela, tal como a criação dos departamentos devotados a cada um. Por isso que, inclusive, hoje em dia, no ensino de artes, essa tendência não se, e talvez nos ensino de modo geral, a tendência não mais departamentalizar, se trabalhar com outro tipo de visão. Quando se estuda a performance, diz ela, se está em um campo completamente diferente daqueles que mantém o foco em uma modalidade qualquer. Diz ela ainda que é por essa razão que os estudos da performance estão equipados para lidar com a maior parte das expressões artísticas que sintetizam ou integram elementos. Daí que, muitas vezes, as coisas que eu falo aqui, elementos derivados de outras linguagens, ela quer dizer, muitas vezes que eu falo aqui, que aparece, por exemplo, em artes ao vivo, que aparece em som em movimento, muitas vezes essas coisas têm que ver com a performance, ou seja, para Kieschenblatt-Gimblatt, é a linguagem de linguagens, a performance, de certa forma. Ela sintetiza e integra outros elementos derivados de outras linguagens, que não é a única, provavelmente, a que mais cedo apontou, num terreno erudito, a propensão que Dick Higgins vê como imperativo de ecletismo, por assim dizer. É um maestro que tem de conhecer de tudo um pouco a arte de tudo um pouco. Não se trata apenas disso, é claro, a versatilidade do artista pode ser um requisito, mas nem de longe é o único. Talvez seja melhor afirmar que o artista da performance prefere a desidentificação e a diferença. E isso me conduz à próxima pergunta. A próxima pergunta é a seguinte. É possível chamar a performance de gênero do conceitualismo? Isso é uma coisa que muita gente pergunta. Aliás, eu gostaria de pedir aos que estão assistindo e a quem quiser formular alguma pergunta, também pode formular a partir do que eu estou falando aqui, já que a gente tem essa possibilidade no tempo real. Pode formular a pergunta aqui para mim e eu respondo junto com aquilo que eu estiver respondendo ou em contraposição àquilo que eu estou respondendo. Então, se é possível chamar a performance de gênero do conceitualismo? Sim e não. Do ponto de vista histórico, certamente, é possível encontrar algo chamado performance, que aparece no interior da produção da arte conceitual dos anos 70. Eu já citei aqui diversas vezes a passagem da Regina Melin, que fala desses vários termos que apareceram. Mas a palavra gênero, nesse momento que a gente está vivendo, tem muitos outros sentidos. Refere-se principalmente à questão das identidades emergentes. Então, o gênero não expressa, nesse sentido, uma parcela de algo maior, como costumava, ou como ainda costuma ser compreendida quando se fala de performance, por exemplo, como um gênero das artes visuais. Na palestra que fez no Brasil em julho de 2010, Richard Schechner afirmou claramente que viu o teatro hoje como um ponto, ele dizia exatamente isso, um ponto no vasto universo da performance. O processo, na realidade, me parece o inverso do que costumeiramente se diz. A performance é uma forma de arte que se evadiu da matriz de artes visuais, como também da matriz cênica. Essa evasão possui as características menos da fuga do que da destruição de uma fronteira. Ela escapou. Agora, aqueles mesmos campos estão ávidos por ela, claro. Se, como que ainda a Barbara Christian Black-Gimblett, os estudos da performance são mais que a soma de suas inclusões, certamente o mesmo vale para a produção artística que lhe corresponde. Então, a produção artística da performance é muito mais que a soma de suas inclusões. E talvez mesmo para a ruptura dos gêneros, tanto no sentido demarcatório da estética tradicional, para a afirmação de novas identidades, fazendo com que a performance funcione como o arauto das novas formas de existência. Quando eu falo de ruptura dos gêneros, dentro do que eu estou falando aqui, está muito uma ideia que está presente num texto muito bacana do Haroldo de Campos chamado Ruptura dos Gêneros na literatura latino-americana. O Haroldo, analisando a literatura latino-americana, isso era nos anos 70, num movimento semelhante ao que fez o seu amigo Emi Rodrigues Monegal ou Ramon Chiral ou outros estudiosos dessa literatura dos anos 70, ele dizia assim, é uma literatura sem gênero. É uma prosa poética ou uma prosa de invenção sem gênero. A prosa de invenção, por sua natureza, é o antigênero mesmo. E é disso que se trata. Então, por isso é que eu falei aqui de ruptura dos gêneros e que eu acho que a performance funciona como uma disparadora dessa ruptura dos gêneros e como arauto. Isso eu acho que é importante como arauto de novas formas de existência. Se voltarmos ao próprio Marvin Carlson, historiador estudioso que eu já mencionei aqui, historiador de teatro, no final do livro dele, ele diz assim, como sugeriu o ensaio clássico de Clifford Geertz, Gêneros Misturados, de 1983. Clifford Geertz é um antropólogo muito importante. Nesse ensaio de 1983, ele sugere o seguinte, que as preocupações antropológicas tradicionais com tradições contínuas, culturas estáveis e únicas, estruturas coerentes e identidades estáveis, têm sido amplamente substituídas por um conceito de identidade e cultura como construídas, relacionais em constante fluxo. Acho que isso é importante porque quando você fala de identidade é uma coisa, quando você fala de identidade construída é outra, muito diferente. Quando a gente diz hoje em dia que o racismo é uma construção, que o gênero é uma construção, os autores que estão falando isso estão chamando atenção para o fato de que essas são grandes mitologias modernas, que encaixam as pessoas dentro de certas categorias e fazem elas crer que elas só podem existir dentro dessas categorias. Da mesma forma, se criou certas categorias da própria criação artística e se acredita que só dentro dessas categorias ou dentro desses limites que pode se operar artisticamente. Então, essas categorias são construídas e, portanto, mesmo quando a gente faz um olhar retrospectivo sobre a arte do passado, a gente constitui leituras desse passado. No sentido mais estrito de gênero como modalidade artística é que reside a maior das polêmicas. Os que me conhecem sabem que eu tenho defendido a autonomia artística da performance e o que não vejo absolutamente nenhuma contradição com qualquer coisa que tenha sido dito até aqui. Sem nenhum temor à contradição, o que se afirma é que aquilo que temos chamado de performance tem uma existência. Não diria que tenha uma ontologia graças ao caráter de fixidez que a palavra evoca e, particularmente, eu tenho uma certa aversão a pensar em tentativas de salvação de nomeadores em avançado estado de desgaste. O mesmo não se pode dizer da própria palavra performance, precisamente porque ela consegue superar todos os desgastes que lhe foram impostos, como vimos acima. Isso acontece há muito tempo e esse não é o único motivo naturalmente para a defesa da autonomia. Mas, de qualquer maneira, essa autonomia é bom que fique claro, é importante que fique claro que ela não significa uma ontologia. O principal argumento pela defesa da autonomia da linguagem da performance está perpassado por tudo que eu disse até aqui. Sendo um carrefour das artes, como chamou uma vez o Renato Cohen, a performance é um vórtex criativo. Eu acho que essa imagem do vórtex criativo é muito boa. Ela suga para si, ao mesmo tempo que espalha uma infinidade de abordagens. Há vários artistas, entre os quais eu me incluo, que elegeram a precariedade desse lugar cambiante como sítio. Não a precariedade em si, mas a precariedade da cambiância. Quer dizer, está em um estado nunca perene, nunca estável. Há artistas da performance e apenas dela que, muito embora quase todos sejam desterrados de outros lugares. Eu não formulei certo. Há artistas da performance e apenas dela. Há artistas que são artistas que fazem performance e artistas da performance e apenas da performance. Muito embora quase todos sejam desterrados de outros lugares por decepção, incapacidade, enjoo, inquietação com esses outros lugares. Isso já me leva para a próxima pergunta. Quais características permitem que uma ação, um gesto, um comportamento sejam aceitos como obras pelo sistema de artes? Eu não saberia responder essa pergunta completamente, mas eu já respondo dizendo que gestos, ações e comportamentos, ou seja, fazeres, são o que mais interessa à própria arte. Em uma ainda recente fase de exacerbação da performance no Brasil, nos anos 80, o que é o objeto da leitura do performance como linguagem, do Coen, que é de 89, havia em paralelo um surto de revalorização do gesto na pintura. É curioso isso. Muita gente não observa isso, que no mesmo momento em que você tem uma proliferação de performance, de uma arte corporal, de uma arte da presença do corpo, você tem uma proliferação simultânea da pintura. Mas não qualquer pintura, um certo tipo de pintura que era muito colada à obra do Pollock, que foi novamente posta em circulação e, portanto, ela refletia uma das matrizes fundamentais da própria performance. Na década em que o Dick Higgins publicou a declaração sobre intermídia, o Marcel Duchamp foi fotografado pelo Julian Wasser durante uma retrospectiva da obra dele, que aconteceu no Museu de Arte de Pasadena, em 1963. Ele havia jogado xadrez durante muitos anos, o Duchamp, propondo o ato de jogar como uma ruminação artística. É bem famosa essa foto, que joga com uma modelo nua, ele está jogando xadrez com uma modelo nua, que se chamava Eve Babitz. Décadas antes, porém, no filme de René Clerc, Antract, contracenando com Manhey, Francis Picabiard e Henrique Satie, Duchamp já está no jogo. Essa é a matriz conceitual que se costuma citar, Duchamp. Nela já está a centralidade de um fazer, do gesto em ação, não da mesma forma que essa categoria aparece na poética de Aristóteles, não é o fazer no sentido aristotélico, porque não é algo coerente no espaço e no tempo, não segue a regra das três unidades, mas muito ao contrário da esfera de sua negação. É o anti-aristotelismo, na verdade. É uma ação anti-aristotélica. Um entre-ato, como aquele que, sob a forma de filme, causou mais tumulto na época da exibição do balé Relaxe, de Satie Picabiard, como cenário insano, do que o cenário insano que esse balé tinha, que eram centenas de luzes acesas em direção à plateia. Era um monte de panelão de luzes, aquilo acendia tudo, a plateia ficava completamente afuscada por aquela luz e não conseguia nem ver a dança que estava acontecendo. Essa centralidade do interesse no como, no como se faz, e não mais no que se faz, é parte essencial disso. Essencial. Os modos de se comportar, evidentemente não o comportamento em si mesmo, mas o que se passava, mais... Desculpe, eu me perdi um pouquinho aqui. Não o comportamento em si mesmo, mas o que ressalta nos fazeres. É o que se tornava evidente nesse fazer. E é o que se torna relevante, aliás, de modo mais avançado do que se passava nos anos 80. Quer dizer, o que ficou de relevante nisso, nessa história da arte dos anos 80, é de uma certa produção artística dos anos 80. Veja, por exemplo, na Espanha teve um movimento chamado Movida Madrilenha, que entrou para a história da arte espanhola, de onde vem, por exemplo, Pedro Amodoba, e esse movimento, esse Movida Madrilenha incluía bandas de rock, incluía performance, incluía coisas que eram feitas, e feitas para alguém ver, com esse sentido da performance. Não se trata simplesmente de enfatizar o recurso ao gesto, de uma forma artística de que ele se exilara. O artificialismo desse intento ficou claro quando, nos anos 90, só partir para o gesto, um artista da estirpe conceitual e construtiva, como ela é de Sica, pós-mortem, ultrapassou essa diferença e deixou um legado que fez com que a questão do corpo deixasse, parasse de habitar apenas a letra morta de um hipismo sententista. A questão do corpo volta nos anos 90, já bem distante daquilo que tinha motivado essa entrada até na cultura pop, que era aquela coisa hippie dos anos 60. Por outro lado, a escolha pela instabilidade da ação como objeto fugidio, o que garante a performance, cientificamente falando, o lugar de um saber com objeto instável, e, consequentemente, difícil de definir, é algo que eu diria ser o que hoje mais se persegue. O que mais se persegue hoje é esse objeto fugidio, ou não estável. Evidentemente, o réptil performático é pós-modernista, pós-utópico, pós-tudo, e é possível, sem esforço, situá-lo na centralidade do que hoje se chama contemporâneo. E isso quase que responde à pergunta seguinte, que é essa aqui. Enunciar tal questão parte do pressuposto de que haja características comuns capazes de produzir definições estáveis, agrupamentos ou organização taxonômica. Quer dizer, dizer que há uma peculiaridade da linguagem da performance. Logo, quem ou qual instituição seria capaz de reivindicar a autoridade para estabelecer tais postulados? Eu acho que essa resposta é fácil de constatar, porque hoje, naquela época que eu falei isso, em 2015, era esse número, hoje provavelmente é muito mais, mas naquela época eu falava de 400 festivais ao longo do ano no mundo todo, dava mais de um festival por dia, mais de 30 só no Brasil e crescendo. E, portanto, a performance era, de certo, a mais contestada das formas de comunicação artística, porque era a que mais crescia, a que mais tem recebido atenção de instituições. E isso segue sendo assim. Não há como você ignorar. Esse é um dado que eu acho muito interessante. Antigamente a gente se aproximava das instituições artísticas, e esse antigamente não é há tanto tempo assim. Eu estou falando ainda de começo do século, primeira década do século XXI, ainda era difícil você chegar numa instituição e dizer assim, olha, a gente queria propor uma performance, o pessoal dizia, não, performance não. Ah, tá, olha, vou te dar o meu telefone, depois você me liga, ok? E desconversavam, efetivamente. Hoje você chega e há uma legitimidade em você propor uma coisa dessas. Eu vou dar um exemplo por contraste, que é o Live Cinema, que é um híbrido que as tecnovisualidades têm desenvolvido, que se organiza no Brasil, se organizava naquela ocasião, em torno de um festival de caráter nacional, que era o Live Cinema, que acontecia no Oi Futuro de Ipanema, no Rio de Janeiro. Originalmente ele era feito aqui em São Paulo, lá em São Paulo. Ele era feito pelo Luiz Duva. O Luiz Duva cansou de fazer o festival. Já gerou diversos certames semelhantes, como Paisagens Sonoras, aqui em Cachoeira, que segue existindo. Eu participei de um festival em Aracaju, de Live Cinema. Eles têm um movimento lá nesse sentido. Na Bahia também o concurso de outras possibilidades híbridos de música, como o Improviso Livre, o Noise, que está muito forte no Japão. Estava muito forte em 2015, mas ainda é muito presente hoje. e tem uma grande representação aqui em Salvador. Tem um festival importante de Noise e de Improviso Livre, que é o Edbras Brasil, que comanda esse festival. Essas novas formas artísticas não ignoram a performance. Eu estou falando do Improviso Livre e do Live Cinema. E muito embora nem essa, o Improviso Livre e o Noise, e nem aquela que é o Live Cinema, comparecem nas listas oficiais de linguagens. Estão pulsando na superfície da cultura de forma evidente, mas ainda não tiveram reconhecimento assim. Talvez o Noise como gênero e o Improviso Livre como subgênero da música. Mas, mesmo assim, vá tentar comprar, tentar fazer e vender um disco de Improviso Livre. É muito difícil. Quase impossível, eu acho. Se, por um lado, a VideoArte, que era uma linguagem como essa, quer dizer, quando você falava nos anos 80 de VideoArte, você estava falando de algo semelhante a Improviso Livre ou, enfim, como é, Noise ou Live Cinema. E a VideoArte já conquistou esse espaço de algum modo e é notável que o caminho da performance seja aquele mais marcado pela dificuldade de inserção nos circuitos e, simultaneamente, que tem busca e aceitação crescentes. Esse é o paradoxo que está acontecendo também. As pessoas cada vez mais se interessam por essas formas, muito embora elas não tenham um reconhecimento institucional. Isso é, elas, ao mesmo tempo, estão institucionalizadas e, ao mesmo tempo, elas escapam dessa institucionalização. E eu diria que esse paradoxo, quando ingressa na instituição universitária, ganha contornos que explicam um pouco melhor. Muito embora ainda caminhem devagar as iniciativas de graduação e pós-graduação na área, como já tenho dito aqui outro dia, disse até numa lista, basicamente que a gente tem o mestrado e doutorado em performance culturais, lá na Universidade Federal de Goiás, e mesmo o reconhecimento dessa como tal é difícil, a exigência da presença da disciplina, performance em cursos de artes cênicas, artes visuais e muitos outros, vem crescendo e vem sendo corroborada pelos próprios projetos do MEC. E isso, naturalmente, não nesse momento agora, porque nesse momento a gente não tem uma administração decente no Ministério da Educação, mas isso está lá previsto nas bases nacionais curriculares e tudo mais. E mesmo no currículo aqui da nossa instituição e do Secult, a gente tem... Eu quando cheguei, e isso é um dado interessante, quando eu cheguei em 2016 aqui na UFRB, o termo performance já estava em todos os currículos. não como uma matéria específica, mas já estava lançado e não houve nenhum estranhamento que eu propusesse um componente como de estudos da performance, que deu origem a essa live aqui, ou um componente de laboratório de performance, como é o ministro lá. Enfim, há várias coisas que passam por isso, inclusive disciplinas obrigatórias. A performance habita quase todos os discursos acadêmicos contemporâneos. Para onde quer que você vá, você vai ouvir essa palavra. Sobretudo nas áreas de fronteira, estudos culturais, estudos de gênero, etc. Ela aparece como argumento e, às vezes, lamentavelmente, eu devo dizer, eufemizada pelo termo de performatividade, como se performatividade fosse um atenuador. Eu acho que agora as pessoas já não estão mais fazendo isso. Mas tinha uma época que as pessoas ficavam com receio de usar o termo performance, e então falavam de performatividade. É o performative turn, como diz a virada performativa do Conker Good, que se operou aqui no miolo de algumas disciplinas, sobretudo da antropologia, e agora, diante das exigências da moda, da investigação, alastra-se e atropela discursos. Nada disso sabemos. Move fácil as barreiras que sustentam a disciplinaridade do ambiente acadêmico-universitário. Isso é uma coisa de arrastar piano mesmo. Vai ser um esforço notável afirmar o campo contra ele mesmo. De certa moda, é isso que a gente faz. Todas as vezes que a gente afirma o campo, a gente está afirmando contra ele, porque a performance, por natureza, é muito rebelde em relação às apropriações que possam ser feitas dela, mas ela resiste sempre. E a gente tem que sempre enfrentar o argumento tradicional de que, se não há objeto, qual seria a razão de reivindicar esse campo? Esse é um embate mais divertido que temos pela frente agora. Ver se estribucharem as velhas categorizações herdadas do cartesianismo. Não se trata de um embate. Nas palavras de Carlson, mais uma vez citando alguns outros autores, diz ele, Strine, Long, Hopkins, discutem que performance se tornou esse conceito desenvolvido numa atmosfera de desentendimento sofisticado, por participantes que não esperam derrotar ou silenciar posições opostas, mas que, em vez disso, por meio do diálogo contínuo, chega a uma articulação mais precisa de todas as posições, em consequência a uma compreensão mais completa da riqueza conceitual da performance. Esse é o argumento dele, ele acha que o desentendimento sobre o termo performance é o que ele chama de desentendimento sofisticado. Está longe dessa ideia cretina e rastaquera de debate que a gente tem hoje em dia. Pode-se dizer, então, que todas as instituições irão reivindicar a autoridade dos postulados... Eita, o texto está... Rapaz, olha, está misturadas as páginas aqui. Eu me peguei no meio da situação aqui com as páginas trocadas. Ou seja, o Erê mexeu aqui nos papéis e botou as páginas fora de ordem. E agora eu estou na confusão aqui. Porque isso deve estar em algum outro lado aqui. E eu não sei qual é. Rapaz, 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 rapaz... Não é isso. Caramba... Eu acho que a questão incômoda principal vai ser que não tem mais questão incômoda, porque eu não estou conseguindo achar a continuidade do texto. Está faltando página aqui no texto. E eu não sei onde está isso, não. Caramba... Perdi o meu roteiro. Isso deve estar misturado. Devo ter trocado algumas páginas aqui. Misturei o alho com o bugalho. E agora não sei onde está... Ah, achei. Não, esse aqui são outras perguntas, mas deve estar misturado com esse aqui. Então eu vou pegar as outras perguntas e vou tentar ver se as nossas perguntas aqui estão junto com as outras perguntas que estão relacionadas aqui. É porque, assim, eu fiz um outro texto em que eu também respondi perguntas. Esse chegou a ser publicado, não é inédito, e que é um texto sobre as questões relacionadas à pedagogia da performance. Então, eu acho que foi por isso que deu essa confusão aqui. Deixa eu ver se é isso. O outro texto se chama A Fronteira do Múltiplo. E tá... É que eu normalmente não tiro essas coisas da ordem, então... É... Olha, bem lembrado, Estevam. Bem lembrado. Aliás, se vocês quiserem, enquanto eu tô aqui tentando me achar na minha balbúrdia da Papelândia, vocês podem ir fazendo perguntas e comentários. E o Estevam tá dizendo aqui que no curso de artes visuais da URGS não há, dentre as possibilidades de ênfase, a performance, mas a fotografia, gravura, desenho, escultura e assim por diante. Bom, Estevam, isso eu devo dizer que também não existe na maior parte dos cursos que estão por aí, viu? Tanto é que essa ênfase na performance lá nas artes do corpo é uma coisa que ainda segue sendo, na PUC de São Paulo, a PUC de São Paulo segue sendo a única instituição a que eu saiba, que tem essa possibilidade de ênfase na formação, na titulação, né? Que é aquilo que vem no diploma, a gente ainda, pelo menos até quando eu estava lá, você podia sair do curso formado em arte do corpo com ênfase em teatro, dança ou performance, né? Então, mas isso não é comum aqui. Aqui, por exemplo, a gente tem o Tecnologia Espetáculo, né? E ele não tem... Aqui é porque é uma característica específica, né? Que é cenógrafo, figurinista, etc. É um curso que tem, é um tecnólogo. Então, não tem... Olha, gente, eu vou ter que ficar devendo, viu? Porque não sei o que aconteceu, mas eu fiz uma barafunda aqui, em que eu misturei as páginas, com certeza, e agora não estou achando mais as páginas da continuidade deste texto. As páginas desapareceram. Não estou achando de jeito nenhum. Eu estou achando aqui até o texto sobre Philip Auslander e depois vem o das respostas às questões incômodas, mas ele está sem o final dele. A última parte dele, realmente, pode-se dizer então que todas as instituições iriam reivindicar a autoridade dos postulados. Será de qualquer forma inútil, pois, como diversas vezes assinalou o cheque, ninguém está apto a professar o campo. Mas é isso mesmo. É que o texto, na verdade, é curto. Eu estou viajando aqui na maionese, então a gente vai poder até fazer uma live mais curta. As perguntas não eram tantas assim como eu imaginava. Eu ainda tenho outras perguntas aqui, mas que não são deste texto específico. Deixa eu ver aqui o que o Estevão também está dizendo aqui. O segundo motivo do conservadorismo no Sul. Ele está dizendo aqui, me inscrevi no Prêmio de Arte Contemporânea da Aliança Francesa. Uma performance foi rejeitada. Isso, Estevão, é a coisa mais comum. A gente coleciona rejeições. Bem-vindo ao clube. Já participei do prêmio em outra edição com dois objetos. Praticamente só se vê performance em Porto Alegre, nas Bienais do Mercosul. É surpreendente isso, porque eu sempre ouço falar muito bem do pessoal da URGS. Tem pessoas muito interessantes lá, inclusive na área de pedagogia. Pessoas que eu admiro, que eu acho interessantes. É uma pena que você esteja me dizendo isso, porque me parece que existe um território fértil. Mas nada que não me surpreenda, viu? Na verdade, assim, é muito mais frequente do que a gente imagina isso. Então, eu acho que, depois de fazer essa cena aqui para vocês, pensando que existia uma parte de conclusão que não existia no meu calhamaço aqui, eu posso dizer para vocês que uma outra questão, que é justamente aquela que eu quero abordar na versão 4, né, semana que vem dessa live, é que começa por aí, né, que é essa questão da pedagogia. Começa por aí. Eu já citei aqui a Denise Raquel, né, nossa grande amiga Denise Raquel, que fez um trabalho... É, isso mesmo, não deixe o fracasso subir a sua cabeça. Ah, olha, mas vocês tiveram... É, então, você está citando aí praticamente a Super Performance, mas você está esquecendo a Cláudia Paim, né, e o Marcelo, Marcelo Golbato, que criaram o Festival de Performance Ruído Gesto, do qual você participou. Então, tem gente, né, mas não tem o lugar, o espaço, a reação ainda é grande. Mas vocês sabem, Estevam, e aí eu quero juntar isso com essa questão da pedagogia que eu ia falar agora. Por muito tempo eu acreditei que a questão era essa, ou seja, de uma reatividade. Eu acho que não. Eu acho, hoje em dia, que a questão é outra. A questão é a instituição encontrar os mecanismos pelos quais... É claro que ela reage, mas a questão maior é ela encontrar os mecanismos pelos quais ela legitima. Porque a instituição existe para legitimá-la. E para ser legitimada por si mesma e para legitimar as coisas. Aquilo que ela não consegue legitimar, ela deixa de lado. Então, por exemplo, se você faz... Um exemplo que me ocorre aqui é as inúmeras vezes que eu participei de eventos de música, de rock, em que a gente ia tocar em algum lugar e a gente era expulso do lugar por causa do som, se é um som barulhento, ou por isso, ou por aquilo. Isso aí é um prenúncio de algo que acontecerá depois, inevitavelmente, que é a incorporação daquilo. É que a instituição é lenta. Toda instituição, e é por isso que ela é instituição. Ela é lenta, ela se arrasta no tempo, enquanto as coisas correm muito mais velozmente. Eu estou falando tudo isso, inclusive para você, Estevam, e para todos, para que a gente pense que a gente não está mais num momento modernista, em que tudo se resolve na base do confronto entre o poder dominante, quer dizer, o pessoal que está aí na política hoje em dia ainda está achando que está nisso, quer dizer, não se trata mais disso. Não existe mais esse confronto entre aqueles que reagem. Claro que existem os reacionários, é assim que se chama, né? Os reacionários, aqueles que reagem muito violentamente à aparição de coisas novas. e também não deixou de existir uma busca pelo novo. A gente sempre vai fazer isso, isso é próprio, está no nosso DNA, né? Então, isso que você está perguntando é exatamente isso. A institucionalização da performance esvazia a ação da performance? Não. Ela pode esvaziar pontualmente algumas. Mas a gente tem hoje em dia um nível de institucionalização da performance, Mari, jamais imaginado até então na história, né? Quando você vai buscar as programações dos museus internacionais, eu estou falando agora dos museus oficiais, aí, MoMA, né, Louvre, não sei o quê, o que você quiser, os grandes museus internacionais, e você não deixa de ver o tempo todo lá para criar ou a palavra performance, ou algum evento de performance, ou alguma retrospectiva de performance. Quando acontece, como aconteceu em 2010, aquela exposição, mega exposição da Marina Abramovic, que, de fato, abriu um novo padrão, né? Isso a gente não pode tirar dela, um novo padrão de apresentação da arte da performance. Quando isso acontece, há a institucionalização total. Então, hoje, quando você vai a exposições de performance nos centros hegemônicos, que ainda são centros hegemônicos europeus e americanos, você encontra um modelo que se repete e que está totalmente assimilado, tranquilamente. no Brasil. Então, você tem, por exemplo, eu estava vendo outro dia um performer peruano que se travestia, se vestia de Nossa Senhora, né? Fazia uma roupa até parecida com a Nossa Senhora de Aparecida aqui no Brasil. Ele fazia uma, essas Nossa Senhora de Travesti, fazia uma Nossa Senhora de Travesti. E, hoje, essa figura comparece, eu esqueci o nome dele, comparece nos compêndios de performance internacionais, inclusive naqueles centros que antes, inclusive, ignoravam o trabalho dele, né? Porque um artista peruano, nem mesmo nós aqui no Brasil conhecemos muito, muitas vezes. Então, o que está acontecendo? Repare, primeiro, você tem uma desierarquização dessa noção, né? Por conta do esforço dessa noção de centro e periferia, de hegemonia e tal, muito pelo esforço dos países nesse esforço decolonizador, como se chama. Um esforço de descolonização, de construção de uma outra narrativa, de uma história que seja a nossa história e não a história contada para nós, a partir da qual a gente tem que ser o ramo secundário, né? Então, primeiro, tem isso. Segundo, a gente tem os nossos atores, né? As pessoas que são artistas, no caso, artistas da performance e teóricos da performance, já produzindo em total desassombro para os veículos, mesmo esses internacionais hegemônicos e não hegemônicos que passam, por sua vez também, a não mais ser hegemônicos, mas fazer parte de um fluxo maior. Não quero, com isso, dar uma de poliana e dizer assim, ah, não, agora todo mundo equivalente e tal. Claro que não. Evidentemente que uma publicação de uma revista de arte peruana não vai ter, ou boliviana ou brasileira, não vai ter o mesmo peso internacional que uma revista produzida em Nova York. Ainda existe isso. Mas hoje é muito mais possível que você encontre a revista peruana sobre performance, como eu encontrei uma revista mexicana na República Tcheca. Quer dizer, essa circulação de informação, essa planetarização, essa tendência, inclusive, que ainda se mostra muito fraquinha, mas que eu posso apostar com vocês que vai acontecer ainda muito, de aprendizado da língua portuguesa, que é uma língua difícil, aprendizado da língua portuguesa por gente jovem e que está interessada em aprender a língua portuguesa para falar e escrever português. Isso ainda segue muito uma cartilha, assim, do tipo, por exemplo, a gente tem uma amiga aqui que veio da Polônia e que quer estudar samba de roda. Isso é o clássico, né? Que vem estudar uma coisa folclórica, ou que é entendida como folclórica, que não é. Mas, enfim, outra coisa é já o interesse que começa a se desenhar. A partir disso, que é o interesse na própria cultura diferente. Ora, isto significa que as próprias instituições estão mudando o seu funcionamento. É aí que eu quero chegar. Então, institucionalização é uma palavra que não significa mais o que significava. Institucionalização, no mundo que nós estamos vivendo aqui, hoje, é outra coisa. E esvaziar também é outra coisa, porque não há possibilidade de você esvaziar uma ação, um performante. Quer dizer, há a possibilidade de você fazer a diluição, que muitas vezes é feita pelo próprio artista, nem é pela instituição propriamente. A instituição captura o que ela consegue, mas ela não consegue capturar tudo. As instituições não estão com seus olhares e com seus olheiros 24 horas por dia em todos os pontos do planeta. Então, é muito difícil que isso aconteça. Novamente, é uma situação de paradoxos, como eu disse anteriormente aqui em relação a outras coisas. A indefinição, várias outras coisas. São situações de paradoxo. Você tem, ao mesmo tempo, é uma coisa quântica mesmo. Você tem, ao mesmo tempo, a partícula e a onda. Dualidade onda-partícula. Você tem essa situação que duas coisas que parecem opostas convivem simultaneamente em determinado momento, em determinadas situações e para determinadas finalidades. É um pouco isso que se passa com esses saberes novos. Eu trocaria isso por um outro. Será que... Vamos pegar uma outra linguagem. Será que a música noise sofre institucionalização e, portanto, se esvazia quando institucionalizada? Já tem muito museu no mundo todo que recebeu o Otomel Shiid. Ele vai lá com aquela guitarra dele e faz aquela barulhada. Claro que tem isso. Eu vi uma vez no Sesc Bid Brasil uma coisa desse tipo. Tem isso. As pessoas vão, assistem e depois aquilo já não modificou nada. Mas, ao mesmo tempo, aquilo não impede o desenvolvimento e o funcionamento daquilo. Porque, de modo algum, eu diria que o Otomel Shiid se deixou esvaziar, apesar de já ter tocado em alguns lugares oficiais. É que essa ideia de oficialidade, de institucionalização, também está mudando muito. Você veja o baque que receberam os museus agora, nesse momento da pandemia. Há mais de três meses que os museus não podem mais abrir. E a situação deles é muito difícil, porque você tem que manter acervos e tudo isso. Quer dizer, a própria ideia do museu, como um repositório público de informações, ele vai ter que se repensar muito para poder lidar com essa situação nova que a gente está vivendo. Então, isso é parte daquilo que a gente deve pensar ao pensar nisso. Quer dizer, sim, a performance está totalmente institucionalizada, mas também isso não tem impedido, ou não tem esvaziado a própria produção. Quer dizer, não tem tirado o interesse, o gosto das pessoas à busca por isso. Tá bom? É isso, minha gente. Muito obrigado por me assistirem até agora. Hoje a live vai ser curtinha, porque as perguntas eram menos e eu me confundi aqui. Achei que tinha muito mais. Eu tinha chegado no final do texto e nem sabia. Mas a gente continua na quarta parte da semana que vem. Eu disse aqui, devo ter dito que era a última, mas não é. Eu me enganei porque eu estava esquecendo dessas outras perguntas da pedagogia que eu vou fazer na semana que vem. E eu queria aproveitar aqui, porque a gente já está a caminho do final do mês, dizer para vocês que o canal vai ter modificações. Já andei anunciando isso pelo Instagram. Nós vamos vir aí. As modificações não são modificações que vão diminuir ou mudar o canal de lugar. Elas vão amplificar. Quer dizer, na verdade, o canal, as mudanças do canal são para melhorar e para ter mais coisas. Então, hoje mesmo, se vocês forem olhar lá no canal, já tem uma playlist nova que eu fiz com uma coleta que eu fiz em toda a internet das minhas performances. Então, sempre falo aqui de algumas performances minhas. Lá vocês podem ver essas performances. Eu recolhi as 26 performances que eu pude achar que eram possíveis de encontrar no ar, na internet, disponíveis no YouTube. E eu ainda preciso fazer uma busca também por outros canais. E também a gente vem com novas playlists aí. Aí tem muita surpresa. Vai vir muita coisa interessante de agora por diante. Vai vir mais coisas de performance. A ênfase principal desse canal são as artes ao vivo. Então, vai vir muita coisa ao vivo ainda. A gente vai continuar muito nesse caminho do ao vivo. Mas aí vão vir outras coisas que estão relacionadas com isso. Eu ainda não posso anunciar porque está no processo de ser feito. Mas em agosto, em julho, a gente vai diminuir o número de lives para ficar um pouco de férias. E assim, em agosto, a gente vai retornar full force, a todo pano, a toda força, com várias novas playlists. E talvez a continuidade de outro modo, de uma outra maneira, das playlists que a gente vem fazendo até agora. De estudos da performance, de artes ao vivo e de som em movimento. Tá bom? Então, espero vocês na quarta-feira que vem, que a gente vai fazer a live de encerramento dessa primeira fase da playlist de artes ao vivo. Quando eu vou falar sobre o rock. Eu já falei isso aqui antes. Sobre o rock. Sobre a arte ao vivo do rock. O rock ao vivo e sobre tocar ao vivo, cantar ao vivo e a apresentação ao vivo no rock. Essa vai ser a live de fechamento da primeira fase das artes ao vivo. Na sexta-feira eu vou fazer a live de fechamento da primeira fase dos estudos da performance. Essa aqui de sexta-feira. E se ainda tiver gás ao pé, vai ter som em movimento. Se não, a gente já terá terminado com chave de ouro aqui, ainda pouco mais cedo, com um riverão no som em movimento. Então, espero vocês quarta-feira. Aquele abraço. Boa noite. Bom fim de semana. Tchau. Tchau. Tchau.